Seguinte galera, meu canal, tô meio susto, tô gelado velho, postei um vídeo cremosinho, o vídeo anterior, aí tá limitado pra 18 anos, maiores 18, tá sem monetização, eu recebi um recado do YouTube de strike e que eu não poderia postar vídeo por uma semana, eu tô tentando postar esse vídeo pra ver se sobe o vídeo, pra ver se tá normal. Mano, eu fiquei, tava bem com os comentários, tava eu aqui de boa, pô, postei o vídeo, falei, pô, 100 mil é uma hora, fui ver os comentários, mano, o minuto tá, o meu só tô, o minuto tá, o meu só tô, não sei se você acompanha o canal das antigas, mas quando o meu canal começou, eu levei um strike por esse mesmo motivo, né, um moleque que tava gravando vídeo meu, mostrou lá, e eu fiquei seis meses sem postar capa, não, nego, na época era seis meses sem postar capa, eu não poderia postar vídeos com mais de 15 minutos, e na época meus vídeos eram longos, se vocês verem meus primeiros vídeos, eu postava 40, 50 minutos em um vídeo, hoje mudou, hoje eu não posto mais vídeos acima de 8 minutos, e eu fico uma semana sem vídeos no canal, o que que isso alteraria a minha vida, eu pensei, mano, meu canal vai parar de crescer, segunda, visualização lá embaixo, terceira, não sei como o canal ia voltar, tá ligado, uma semana sem postar vídeo, daí no quarto, não, onde é que eu vou postar o vídeo, eu já ia postar no Facebook, todos os vídeos eu ia postar no Facebook, já tô postando alguns, a maioria dos vídeos que são postados aqui, tá no meu Facebook, não sei se você ainda é inscrito no Facebook, primeiro link na descrição, meu Facebook, minha página, somo 2 milhões de seguidores lá no Facebook, gosto demais no Facebook, eu falei, ah, vou postar meu conteúdo lá, aí cresci no meu Facebook, só que aí veio, mano, eu entrei no compromisso, que logo menos eu vou ver se dá certo, vou comunicar pra vocês, um compromisso financeiro, e eu falei, mano, uma semana sem vídeo vai alterar totalmente o que eu planejei a longo prazo, né, uma semana altera totalmente aí, é, o andar do canal, a carruagem do canal, o canal, o pessoal pode perder o alcance e tudo mais, eu falei, nossa, mano, então, recado do vídeo aqui, antes de iniciar o vídeo, se inscreva no Facebook, se inscreva no canal da Mansão Maromba, eu também conheci, mano, eu vou postar no canal da Mansão Maromba, fiquei perdidão, mano, mas, tá isso, corre lá no Instagram, teu guru também, tem o sorteio de um iPhone 12, tá rolando, primeiro, segundo link da descrição, marcha. Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game. Cremozinho, eu penso que eu tô brincando com ele, essas brincadeiras dele tá sério demais. Alguém viu o cremosinho aí? Acabou de mandar um vídeo ali, pai. Marcelo tá por aí? Mandou um vídeo dando um seninho, não. Nossa, meu Deus, me achou coisa errada, meu. Viu o cremosinho aí, pai? Aqui, viu o cremoso? Viu aí o cremosinho? Viu aí? Não, não faz testes, tá dando pra ver, né? Cadê a minha, 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 né? O que que cê tá fazendo aí, Marcelo? E aí, pai, que vídeo é aquele que cê mandou? Nada. Hã? Não, não foi nada, não. O que que cê tá fazendo aqui? Que é o quê, minha filha? Beijo de besteira, não. Não, foi nesse que cê tá... Vamos ter um covete lá em cima, ó. Nesse que cê tá pensando, não. O que que cê tá fazendo aqui? Vim gravar caderno. E esse porra de vídeo? Não era não, aquilo não. Caralho, cê tá com arma. Meu Deus do céu, ó. Tá vendo, Marcelo, ó? Olha, que pediu. Deixa eu ver o vídeo, mostra aí. Não. Deixa eu ver, mostra. Esqueça aquilo, não é? Mostra. É parecida, isso é coisinha, ó. É porque ficou parecida. É de mentira, não? É de mentira, cara. Testa. Cê merece tomar um. Deixa eu ver isso aí. Vamos lá, vamos conversar, então. Quantos vídeos do Beijão na Mulher você fez? Deixa eu ver a conversa, papo reto com ele. Não, me dá outro beijo nele na sua. Eita! Eita! Você tomou uma bunda, filha. Vai tomar, então tem... Eu não vou dizer que eu não quero o que eu quero. Ah, o quê? Mas ao mesmo tempo eu não quero, né? Abaixa essa... Se ela quer tomar, quem marrouca é foda. Ó, mas não tem nada demais, não. Não duvida, ó. Deixa eu ver. Tem nada demais no vídeo, não. Deixa eu ver. Pode subir. Sobe, sobe, sobe. Vai nascer, então. Não, pode subir na laje. Eu não vou, não. Vai. Eu não vou, não. Pode subir. Ontem é... Na laje, na laje. Na laje? Sim. Vamos lá, resolvendo. É faroeste, sobe. Pô, tô lá... Como é que você veio e apareceu aqui, Duná? Tô lá em casa editando o vídeo, o nosso vídeo, pô. Eu dei tiro nas meninas pra ele, João. Pega o meu coração pra você subir. Não, a conversa é com ele, Marcelo. Por quê, Marcos? Eu sou outro. Então chama a menina que você beijou lá, que eu vou dar tiro também. Não, o que? Eu sou igual. Eu vou chamar lá. Eu sou... Sai fora, sai, sai, sai. Chama lá. Sai. Não veio mexer no meu homem, não. Sai. Eita, eu sou um, mano. Pai, sai de perto, vai, sobe. Eu vou passar a explicar. Não tem explicação. Olha, eu não me escuto. Eu sou... Ó, Dani, você viu isso aí e não falou nada. Eu não ia falar o quê. Eu não ia falar o quê. E quem tá errado? Quem tá... Que aí, ó. Ah, 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 ah. Tapa de quebrada. Ah, eu avisei pra ele. Ah, errada é ela. Sabe por quê? Eu sou um homem, cara. E o que que tem a ver? Eu sou um homem, cara. Você é machismo, pai. Machismo, é? É. A boiinha que... Livre a Bíblia. Livre a Bíblia? Você tá morena? O que que foi? Tô morena. E por que tá morena? Tá cabelo morena, hein? É porque a retarinha eu tenho coisa. Aquela história da urbana. Sobe, sobe, pai. Sobe, sobe. Vou dar queima a roupa, pai. Não, deixa que se descura, boy. Sobe que eu tenho respeito à distância. Pai, olha o que linho, ó. Sobe, para. Eu não quero ideia, não. Nossa, mostra a sua caramba. O que, pai? Queria tomar no celular. Sobe, pai, sobe. Conversa de homem. Conversa de amigo, pai. Não tem que dar silo em... Sabe? Fica, fica despistando a roupa ruim. Sai, vou te dar queima a roupa. Não, que isso. Eu errei todos, pai. Então, corre. Corre para lá. Dá para correr para lá. Corre. 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 Sai, sai, sai. Para, deixa nele. Eu nem consigo. Não envolve nem treta de amigo, não. Corre, pai. Corre, pai. Eu não vou sair daqui, velho. Corre, mano. Mas isso é... Eu estou alojado. Eu estou alrejado. Corre, pai. Vamos conversar. Não, corre. É só correr. Vamos conversar? Corre. Vamos conversar, meu. Corre. Corre, pai. Não, você está me devendo 15 tígitos de um peito. Bora, pai. Vamos começar a conversa. Bora. Vamos me deixar o preço. Corre lá para a porta. Vamos ver que pariu. Não faz para a gente, não faz para a gente, não machucar. Corre, pai. Machucou meu coração, pô. Eu estou errado ou estou certo? Está certo. Entendeu? Eu também, eu vejo ele. Tiro na bunda dele. Pode pôr para correr. Pode pôr para correr. Pode pôr. Ele merece. Merece. Pope de quebrar, está ok. Arrastando na mão é dos outros, é isso mesmo. Vai ter que levar, tiro na bunda. Pode pôr para correr. Corre, irmãozinho. Corre que ele vai te pegar. Pode correr que ele vai te... Vira, vai, corre que ele está filmando para cá. Vai, pode estar filmando. Não, não. 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 Para com isso, pôrra. Estabou as balinhas. Para com isso, caralho. Me pegou, pôrra. Não está saindo as balinhas. Não sei o que é. Não tomou nem o tiro, galera. Tomou uns três só. Acesseu. Está saindo o tiro não, pôrra. Agora está. Saiu, saiu. Deixa, deixa, deixa. Só a brevagem para tomar um. Tomou nem um, deixa eu ver. Tomei, tomei. Tomei. Sai daqui, Marroco. Deixa eu ver. Olha. Olha. Pegou de raspão. Pegou de raspão o quê? Pai que tu... Topou isso, pôrra. O que a mina está fazendo aí? Não, pôrra. Pô, envolveu com sentimento, pôrra. Não, pôrra. Ela... Ela... Não esquece de dar a pensar não, pôrra. Aqui, ó. Nossa amizade fala além disso, mano. Pega a mulher que tem que... Que mexe com o meu coração, pôrra. Ela mexe com o que? É, rapaz, ela falou que não tem mais nada contigo. Não tem, mas e aí? E aí, a... O que ela está fazendo aí? Sei não, ela veio aqui. Diz que eu estava... Me viu na academia aí, que? Aí tu mete um desmantelho de vídeo aí. Se me manda ainda, pra quê? E a risada, mostra aí. E a risada? Pra ver quem está errado ou quem está certo. Não, pôrra. O que é errado da história é ela, né? Mostra a risada. Ela sabia que você... Ô, mostra a risada depois do vídeo, ó. Olha. Peguei a mulher do patrão, olha. Peguei a mulher do patrão. Não, foi um momento de raiva. Ela pediu. O inimigo vai te comer. Não, nem que você dizia que ia beber o sangue do inimigo, né? Vou beber o sangue do inimigo. Pai, justo aqui, pai. Pô, eu te confiei. Para, eu vou ter que... A gente tem que falar aonde, gente? De me... Olha, pegou na mão, velho. Pegou na mão, não. Nem que estava saindo. Está saindo sim, pai. Se ela apareceria... Ela vai levar a bola também, se ela aparecer ali. Vamos, vai. Errada é ela da situação. Olha. Param. Cadê ela? Eu chamei ela, tá pegando o fone ali. Ela está falando com outro cara. Está com o quê? Está falando com outro cara, pai. Errada é ela. Você está falando com outro cara. Você está falando com outro cara aí. Hã? Hã? Olha lá. Quem foi? Nossa. Está saindo tiro não, eu acho. Ah, onde que saiu? Eu estou com o sol, viu? Estou com o sol? Deixa que frescura. O que aconteceu? Eu não entendo. Estou entendendo, filha. Aqui, aí. Chega, me manda um vídeo, pá. Entendeu, foi um homem de fraqueza. Foi? Foi um selinho só. O que você fez ali? Já ligou, você nem... Gravei com a Dani. A Dani nem me avisou, Dani. A Dani nem viu, tadinha. Eu estava no outro. Eu nem avi. Ficou chateado? Me avisa? Quando a gente conversar, você não vem. Agora, para treinar, beijar os outros, está disponível. Então... Então, você confessa que estava me chamando? Não. Ela tentava bloquear. É, querido. Conta com o pessoal. O que você ficou me chamando? Tem o áudio. Calma. Marçane. Calma. Final do ano. Calma. Estou calma. Tá bom. Fechou. Tamo junto. Depois você resolve. Vou ter volta, filha. O que? Tô nem aqui. Pô, não. Fica treino. Pô, não. Você dá um beijinho no cara? Gostoso. Olha. Não ajuntar. Não vou ter sentido metano. Fiquei nem pau tudo, não. Pode, né? Me chamou de o quê? De ruim? Calma aí. Então vem aqui. Sai daqui, filha. Vem aqui. Não vou ter sentido metano. Você vai dar uma de língua, né? Vai fora, mano. Tá vindo errado só eu depois. Se uma mulher dessa faz um negócio aí com o cara, você quer... Logo eu tá lá de mulher. Você quer que eu me resista. Vocês dão isso que se entendem aí.